General, a gente queria, também estava comentando em algumas postagens, o general, eu o levei no stand de tiro, Voltaire, e o nosso comandante atira muito bem. E ali depois, nas postagens, não, mas o general, ele gosta do armamento? Qual é o posicionamento? E ele, num vídeo, falou, todo cidadão tem direito a portar sua arma. E eu queria que o senhor comentasse também essa questão do armamento, porque nós somos um Estado armamentista, no sentido, assim, muitos caques, colecionadores, atiradores, caçadores. Clubes de tiro, né? E o nosso governo federal, o nosso presidente Bolsonaro, ele está flexibilizando o uso da arma de fogo. Se o senhor pudesse também comentar o seu posicionamento sobre o armamento. Só um parênteses antes do general responder. O nosso, eu faço parte de um clube de tiro aqui em Porto Alegre, né? O Acoesp lá. E aí, quando a gente estava, o pessoal comenta ali, tem dois grupos, né? Tem um grupo que fala um pouco mais sério e tem o outro grupo que é liberado, fala de tudo, né? E quando se comentou sobre essa polêmica que o Zucco falou agora... É do Teixeira, né? Do Teixeira. Pô, manda um abração pro Teixeira. Um abraço pro Teixeira. E se comentou e o que muitos comentaram ali, a frase foi, papo reto, o general Mourão não era armamentista. Algumas pessoas comentaram ali. Não sei se foi alguma coisa que ficou mal falada ou alguma coisa que realmente é também, não sei. O que seria a verdade sobre isso, general? Olha, essa questão do armamento, né? Como muitas coisas que vêm sendo discutidas atualmente no nosso país, ela é mal conduzida. É pessimamente conduzida porque existe o grupo, vamos dizer, dentro da nossa mídia, né? Que quer controlar essa discussão, sempre colocando o seguinte, que a arma na mão do cidadão vai ser a arma na mão do bandido. Então, aqui se criou um processo onde o cidadão de bem ficou desarmado e a bandidagem circula com fuzil, metralhadora. Estão todas as imagens que são aí, principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Aqui em Porto Alegre também a gente vê isso. E cada vez que sai um vídeo desse, eu não vejo nenhum comentário da turma que é contra armamento sobre isso. Então, essa turma pode andar todo mundo armado. O cidadão comum, o cidadão normal, igual eu, o Zucco, você, o Armando, o Voltaire, ah, não, esse cara não pode ter arma, ele tem que andar igual um, né? Então, não é, eu acho que a questão da arma é uma questão de decisão pessoal da pessoa. Eu quero andar armado, ok? Então, eu vou submeter as regras da legislação e vou ter a minha arma. Ou vou ter a minha arma em casa para proteger a minha residência, ou, dependendo se eu quero, eu vou andar na rua com ela, acabou, está dentro do meu carro e pronto. Eu não vejo problema nisso aí. Por isso que eu digo, uma discussão mal conduzida, né? E quando a gente olha que, a partir desse período do governo do presidente Bolsonaro, os índices de homicídio do Brasil como um todo caíram, mas, o que acontece? Sempre aparece aquela turma, né, do Instituto A, do Instituto B, do Instituto C, que é o Soda Paz, eu sou de não sei o quê, né? Gente que procura analisar as coisas à luz de alguns ensaios sociológicos totalmente diferentes. E há também o lado contrário, que é o seguinte, querer comparar aqui com os Estados Unidos. É totalmente diferente. Os caras não entendem que isso está na Constituição americana. Não estende a origem do país. O país se originou de milícias armadas. E não milícia no termo pejorativo que é colocado aqui, que é um agrupamento de bandidos para tomar conta de uma área numa cidade. Da milícia dentro do Estado. Que hoje, o que é a milícia lá? É a Guarda Nacional. Que cada Estado tem a Guarda Nacional, que é um ramo da reserva do Exército, mas na mão do governador do Estado. São coisas que as pessoas desconhecem. Então, mais uma vez, discussão mal conduzida. A minha visão é muito clara. O cidadão de bem que deseja portar sua arma tem que ter esse direito.